É galera, não dá mais, Marcelo Benevenuto chega, fim da linha total, não dá mais e nesse plantão glorioso de hoje vou até trazer uma informação de pessoas ligadas à direção do Botafogo, pessoas com alguma influência lá dentro do clube, trazendo inclusive informações do técnico Marcelo Chamusca acerca do rendimento de Marcelo Benevenuto e não dá mais para Marcelo Benevenuto continuar como titular da zaga do Botafogo. Mas no nosso plantão de hoje vou bater uma bola com vocês inclusive sobre a chegada do Marco Antônio do Bahia, possíveis saídas de Zé Wellison, Lecaros e uma inclusão do Marcelo Benevenuto na lista de dispensáveis, na lista de empréstimos do Botafogo já que o Eduardo Freeland está fazendo uma limpa e por isso você está vendo aí um rodízio gigantesco no Botafogo, jogadores que não eram nem relacionados como o Rickson. Quanto tempo você não viu o Rickson dispensado da América Mineiro, dispensado do Guarani, ninguém quis ficar com o cara, está no Botafogo, barrou do nada o Kaique. O que aconteceu? Ontem o Chamusca justificou, porque o Rickson faz o corredor direito, não faz nada na verdade. Mas enfim, justificou e percebeu que o Kaique realmente entrou muito bem, mas o vídeo de hoje é para falar sobre uma possível colocação de Marcelo Benevenuto na mesma lista de Juan, de Calu, de Lecaros e outros jogadores que estão já na lista de dispensáveis com os quais o técnico Marcelo Chamusca não quer contar. Bom, vamos começar aí pelo Marcelo Benevenuto, né galera? Vem sendo utilizado com frequência. A zaga do Botafogo vinha invicta, não tinha levado gols até então, lembrando que o Botafogo enfrentou adversários de medianos para baixo. Boa Vista, que é uma equipe razoável, até uma equipe boa, eliminou o Goiás da Copa do Brasil, o Bangu, uma equipe fraquíssima, o Motoclube nem se fala, e o Rezende. Então, equipes muito frágeis tecnicamente, a melhorzinha delas é o Boa Vista. E o Botafogo não levou gols nessas partidas, ok. Nada para se comemorar, algo para se constatar e perceber, talvez, quem sabe, uma evolução. Mas no primeiro jogo em que o Botafogo foi exigido, levou o gol. E levou o gol num erro do Marcelo Benevenuto. Muita gente falando aí, ninguém fala do erro do Canu na marcação. Meus amigos, não foi erro do Canu na marcação. Na verdade, o erro da marcação ali foi pelas substituições que o Chamusca teve que fazer. E, taticamente, o Botafogo estava todo desmontado. Quem tinha que estar naquela marcação ali do Carlinhos era o Jonathan. Só que o Jonathan não estava mais na lateral direita. O Jonathan tinha sido jogado para outra ponta. Então, o Botafogo estava todo improvisado devido às substituições necessárias, por necessidade, que o Chamusca teve que fazer. E aí o Marcelo estava de volante. Enfim, uma bagunça completa na hora do gol do Vasco. Não tinha ninguém marcando o Carlinhos. Era para estar lá o lateral direito. O lateral direito estava na lateral esquerda. Então, um erro de posicionamento total, mas devido a essas alterações do Chamusca. O erro, galera, é do Marcelo Benevenuto. E ele tem que assumir essa culpa. E os defensores do Marcelo também têm que começar a enxergar essa situação de que o jogador não presta mais para o Botafogo. Muito perempitório aqui. Estou muito decidido nessa minha afirmação. Ouvir pessoas ligadas à diretoria, pessoas com grande influência dentro do clube, dizerem ontem que o Chamusca estava muito chateado com a perda desses pontos, principalmente por conta de um erro infantil. E o Marcelo, a gente já sabe o Benevenuto, ele não errou só ontem. Ah, está fazendo uma boa temporada. Galera, acabei de falar aqui contra quais equipes o Botafogo jogou. O que a gente tem observado é o desempenho e a evolução do time, principalmente do meio para frente. A velocidade nos contra-ataques, isso é uma marca do Marcelo Chamusca. Agora, a dupla de zaga Canu e Benevenuto, da primeira vez que foi colocada à prova com um adversário que estará na Série B junto com o Botafogo, houve uma falha. E houve uma falha por conta de um erro infantil, por falta de maturidade, por falta de seriedade, por molecagem do Benevenuto. Querer inventar uma falta, podendo fazer como o PV fez. Que, aliás, PV, uma boa partida que você fez pelo Botafogo, meu garoto. Boa partida. Tive a oportunidade de conversar ontem no perfil oficial dele no Twitter. Elogiei. Falei que ia elogiar aqui no vídeo de hoje. Boa partida. Jogou sério. Um moleque, rapaz. Um moleque de idade. Mas dentro de campo, um homem. Porque a bola que tinha para chutar para a lateral, bico para a frente, ele chutou. Por que o Benevenuto não fez o mesmo? Quis cavar uma falta, uma falta inexistente, dando um escanteio, gol do Vasco. Exatamente porque não dá mais, é fim da linha. E a diretoria do Botafogo está percebendo isso. E o Marcelo Benevenuto pode entrar nessa lista de jogadores a serem emprestados, negociados. Sabe por que o Botafogo, ano passado, renovou com o Benevenuto? Até 2023, meus amigos. 2023. Você tem a temporada de 2021 e mais dois anos para aturar Benevenuto? Não dá, cara. Não dá. Pelo menos hoje, o Benevenuto vai, possivelmente, vai entrar nessa lista de jogadores negociáveis. Não dá mais. A paciência da torcida acabou. E o Marcelo Chamusca, ele não estava nas Arábias na temporada passada. Ele não estava na Europa. Ele não estava na Ásia. Ele estava no Brasil. Então não dá para dizer que ele não sabe o que está acontecendo. Não dá para dizer que ele assumiu um clube. Não dá para dizer que ele não sabe quem é que está no olho do furacão, no clube que ele está assumindo. E o Marcelo Benevenuto cometeu erros em todos os clássicos do ano passado do Campeonato Brasileiro. Erros contra o Flamengo. Erros contra o Vasco, naquela derrota por 3x2. E erros contra o Fluminense também, na derrota por 2x0. Então, todo clássico, ele comete erros. E ontem cometeu mais um, cedendo um escanteio infantil para a equipe vascaína. E ali aconteceu o empate. Então, galera, há uma grande possibilidade de um jogador com um contrato tão longo como o Marcelo Benevenuto. Em 2023, é claro que o Botafogo não quer perder dinheiro. É um ativo do clube? É um ativo do clube. Não sabe quanto, né? Porque devido às falhas, o valor de mercado do Marcelo Benevenuto baixou muito. Baixou muito. Mas que seja emprestado. Que vá jogar em outros lugares, porque aqui no Botafogo é fim da linha, galera. Fim da linha também. Talvez, para Zé Welleson. O Jair Ventura, né? O Zé Welleson é um jogador típico de Jair Ventura. O Jair Ventura pediu para a diretoria do esporte tentar a negociação com o Zé Welleson. E aí a gente fica pensando, né? Será que vai fazer falta? O Botafogo hoje conta com o Kaique, que é um bom volante. Conta com o Pedro Castro. Com o Matheus Frizo. E tá lá o Luiz Otávio também. E o Rickson, que eu tenho certeza que não continua no Botafogo para a Série B. E o Zé Welleson. Tem muito volante aí. Luiz Otávio com o contrato até Campeonato Carioca, que eu espero que o Botafogo não renove. A não ser que realmente ele faça milagre e comece a jogar muito bem. Tem o Romildo ainda da base, que não mostrou ainda que veio. Na base foi muito bem. Mas no profissional não jogou como o Kaique, que tem contrato até o final do Carioca. E precisa que esse contrato seja renovado, galera. Esse contrato precisa ser renovado. O Kaique é a bola. Kaique joga a bola. E ontem entrou bem. Ontem entrou bem. E o Zé Welleson é o jogador experiente. Aquele cachorrão que o pessoal fala. Cachorro grande, pegador. Olha, não vai fazer uma grande falta se for para o esporte. Mas se ficar no Botafogo, acho que vai ser útil. Acho que vai ser útil em termos de elenco, em termos de experiência. Aquele jogador que entra no segundo tempo para pegar, para bater, para arrumar que zumba. É importante. Isso é importante na Série B. Então, é um jogador que possivelmente pode sair. Depende aí das conversas entre Botafogo, Esporte, Atlético Mineiro. Os envolvidos aí com o Zé Welleson. Outra é o Lecaros. O Lecaros tem proposta de equipes da Série A, não sei quais são. Uma é o Cuiabá. O Cuiabá tinha até dito que não ia mais investir por conta das questões salariais, mas ontem o Durcésio Melo falou ao jornal peruano que existem equipes interessadas, inclusive, também na Série B. A chance de o Lecaros sair é muito grande porque o Chamusca não quer contar com o jogador. O Botafogo tem alguns jogadores, já num número razoável, para atuar na ponta, nas pontas direita e esquerda, e o Lecaros não faz parte mesmo dos planos do Chamusca. E o Marco Antônio, que chegou ontem. O Marco Antônio chegou, nem esperou anunciar. Já vestiu camisa, já deixou um vídeo aí na sua conta pessoal, no Instagram. Legal, a empolgação do jogador. Mas quem é o Marco Antônio? Bom, o Marco Antônio é um jogador que em 2018 se destacou. Em 2018 ele se destacou no Bahia. Ele foi até muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro, mas em 2020 ele veio de uma lesão. Botafogo sempre com históricos de contratar jogador que vem de lesões. Mas ele veio de uma lesão, voltou com o Roger Machado no Bahia, e inclusive o Roger Machado fazia algumas cobranças, questão do peso, questão da preparação física. Um jogador que não aguentava os 90 minutos ali num nível razoável, sempre caía muito ali no segundo tempo. E foi pouco aproveitado no ano de 2020, temporada 2020-2021. Mas pra gente que é botafoguense, a gente lembra que o Marco Antônio participou de um lance que foi o gol do Bahia contra o Botafogo, o gol do Gilberto. Ele participa com a assistência pra esse gol do Gilberto contra o Botafogo na vitória de 2x1 do Bahia contra o Botafogo. Ele faz, acho que ele faz um gol contra o Palmeiras, acho que ele tem dois gols aí na temporada, 2020-2021, no Campeonato Brasileiro, mas não participa ativamente. O que a gente pode ver de positivo? É um jogador promissor, como também falaram que era o Cezinho, como falaram que era o Angulo. Só que a gente agora foi buscar o histórico do Marco Antônio. Ele realmente, jogando com a camisa do Bahia, ele se destacava tecnicamente, um jogador que atua no meio, atua nas pontas. Então, pode ser uma aquisição interessante. Realmente vem como uma aposta, como veio o Frizo, e o Frizo tá dando certo. Ontem fez uma grande atuação. O Marco Antônio, então ele vem com um histórico de boas atuações no Bahia, mas pós-lesão, ele participou pouco de uma temporada em que o Bahia, aliás, tinha um time muito ruim. E o Marco Antônio nem participava desse time que brigou pra não cair até as últimas rodadas. Então, a preocupação é essa última temporada, mas o currículo do Marco Antônio é realmente de um jogador promissor, com uma característica ofensiva muito interessante. E a gente espera que agora com a camisa do Botafogo, com essa empolgação que ele demonstrou no vídeo, dê certo e dê muitas alegrias pra nossa torcida. Galera, fico por aqui. Qualquer informação a mais vocês vão ver no nosso vídeo da parte da tarde. Saudações alvinegras e que venham dias melhores.